Supervídeo Locadora, grande acervo de DVDs e Blu-rays, pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá, Pisconde de Pirajá, 86, telefones 2522-0153, 2522-6893, Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervídeo Locadora, aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Boa noite, gente carioca entrando no ar, mais uma vez com essa grande audiência e agradecendo a vocês, telespectadores. Vocês fazem a nossa audiência, quer na televisão, no canal 14 à meia-noite, da NET, quer no Facebook, quer no YouTube. Estamos aqui diretamente nesse shopping Ipanema, chiquérrimo, na frente do nosso restaurante de comidinha mineira, fazendinha, que o nosso Marquinhos nos recebe tão bem. Pois é, semana passada foi um luxo a entrevista da Cida Moraes com o Dr. Benchimol, maravilhoso. Nossa querida Soninha de Paula, Johnny Bravo, todos receberam muitos cumprimentos pela sua atuação no nosso programa, pela sua presença, pelas suas histórias importantes. Pois é, gente carioca é isso, é ser humano, é ser gente e é ser carioca. Bom, aqui em Ipanema tudo é um luxo, tudo é chique, mas antes, mais nada por falar em chique, o nosso convidado é chique, elegante, educado, gente carioca. Nosso querido Roberto Coen, um dos melhores cerimonialistas do Rio de Janeiro. E para falar com ele, aquela que arrebenta os alicerces do Copacabana Palace, arrebenta os alicerces do corcovado e do pão de açúcar. Cida Moraes, é com você, com esse nosso convidado ilustre. Música Cida Moraes hoje, para o jeito carioca, invadindo o seu sonho. Aliás, você mulher, o que você mais sonha entre 25 a N anos? Bom, se você ainda não se casou, a oportunidade vai chegar para você. E com certeza hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, que ela é capaz de realizar o seu sonho da melhor maneira possível. E nessa matéria você vai conferir, com muita picardia, muita elegância, Bom dia, boa noite, boa tarde, é versátil, né? A sua profissão. É verdade, não existe dia, noite, tarde, é trabalho constante, mas é uma delícia fazer o que eu faço. A gente vai começar perguntando, não vamos contar para a telespectadora o que que é, vamos dar a ele os elementos para ele mesmo descobrir. Você trabalha com muita gente, né? Muita gente. Começa com dois, viram seis e depois podem virar cem, trezentos, seiscentos, aí quantos aqueles dois quiserem. Tem muitas atrações também, né? Ah, sim, sim, tem música, é uma das atrações, tem shows, dependendo, tem performances, se você quiser, tem muita atração. O que não pode faltar no que você faz? Boa música, boa comida, boa bebida e a química perfeita de pessoas. Uma boa mistura de gente faz fazer o que eu faço funcionar muito bem. Vamos contar para eles o que que é? Ah, bom, vocês estão curiosos, né? Ah, pois é, eu também estou, mas ele vai contar para vocês, espera aí. Bom, Roberto Coen, brasileiro, 49 anos, cerimonialista, 27 anos. E o que é ser um cerimonialista? Olha, mas antes eu soube que você era um cirurgião dentista, meu Deus! Como é que, você pulou? Como é que foi isso? É, eu dava sorrisos bucais e agora dou sorrisos gerais, né? Ao meu cliente e a todos os convidados de uma festa. Eu fui ajudar há exatamente 27 anos atrás, uma grande amiga de colégio, que é amiga até hoje, que ano passado fiz a bodas de prata já dela, está casada há 25. Comecei ajudando ela a realizar esse sonho de toda mulher, sem cor, raça, sexo, idade, que é casar. E ali foi só a primeira tacada para uma sucessão de gols. Gente, quer dizer que descobriram, se descobriu, descobriram ele, né? Agora, Roberto, o que você mais tem, assim, prazer em fazer? Qual o detalhe da festa que você mais gosta de fazer? O grande detalhe é o cliente, não é? Porque não existe uma festa padrão que se encaixa para toda e qualquer pessoa, Sida. Existe sim a festa perfeita para aquele grupo. Então, a minha total realização, minha total alegria é entender o cliente e saber o que é bom para ele. Para uns é champanhe, para outros é chope e cerveja, para outros é caipirinha. Para uns é foie gras e caviar e para outros é uma boa carne e um bom peixe. Para uns é DJ e para outros é banda. Então, quando você entende o seu cliente e faz a coisa adequada, a coisa perfeita para ele, e você consegue realizar aquilo que ele sonha e precisa da gente para realizar isso, essa é a realização do profissional de cerimonial. Eu soube também que você já fez casamento fora do Brasil, em Angola, é verdade? É, foi verdade. As nossas revistas todas, elas são da língua portuguesa, elas são vendidas também em Angola, não é? E aí, numa entrevista minha, uma conhecida revista nossa, pessoas de Angola me viram, me contactaram. Eu juro você que no início eu achei até que fosse brincadeira, mas quando eu vi eu já estava lá em Angola, falando de bolo, doce, levamos muita coisa do Brasil. Os angolanos têm vindo muito aqui ao Rio de Janeiro, principalmente, feito compras de muita coisa, porque o país produz muito pouco. E foi assim, eu acho, que uma das minhas coroações profissionais, fazer um casamento no exterior. Hoje, as pessoas estão casando mais, estão realizando mais cerimônias, ou você acha que antigamente era muito mais, como é que se diz, constante? Não, as pessoas estão casando mais, estão cada vez mais. Olha, pelo IBGE, casaram-se um milhão de pessoas só em 2010. E a indústria do casamento gerou, ano passado, 10 bilhões de reais. Nós estamos falando isso, a indústria do casamento não é só a pessoa que produz o casamento, a gente fala de tudo que cerca isso. A gente está falando de fotógrafo, filmagem, vou mais além. Você já imaginou quantas cabeleireiras, manicures, costureiras, estilistas, taxistas, quanta gente trabalha na função de um casamento, não é? Então, mas as pessoas estão casando muito e mais. A diferença de hoje, para antigamente, quando eu comecei, muitas vezes, quando a noiva vinha, ela vinha só para dizer sim ou não, não é? E a mãe, né, é que tocava o projeto casamento. Hoje em dia, não. Muitas vezes são os noivos, não é? Que são, às vezes, até os reais patrocinadores do seu próprio casamento. E os pais são apenas convidados desse casamento. Então, isso tem acontecido muito. Ou seja, cada vez mais o casamento tem a cara dos noivos. É uma coisa mais personalizada. Hoje, qual foi o desejo mais, assim, diferente, né, digamos, especial, que você falou, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer um desafio para você, que um casal lhe propôs? Bom, já teve noiva querendo descer de helicóptero naquela pracinha em frente à Candelária, né? Graças a Deus, a Anac não permitiu, né, porque senão eu ia estar gelado até hoje. Já teve uma que nos fez produzir um grande lustre de Murano, né, fake, claro, que descia do teto na hora, saindo fogos e fumaça de gelo seco, e era uma grande champanheira aquilo, e ele pairava no meio da pista, e os garçons retiravam as champanhes e expocavam elas na pista, né? Enfim, e fora as que uma colega sua, Renata Caputti, né, chegou antes de todos os convidados no Parque Laje, se embrenhou na mata para surgir no meio da mata, vindo de noiva, né, pelo lugar mais inusitado do mundo, e graças a Deus a gente vem conseguindo realizar esses sonhos. Então a sua profissão, ela acaba que ela é uma profissão de sonho, né, ela concretiza os sonhos dos noivos e torna realidade. E o que mais, assim, a família pede para você? Você lembra de alguma coisa? Olha, as pessoas têm diferentes focos e diferentes escalas de valores, né? Você tem, por exemplo, o jovem, hoje em dia, muito preocupado com as atrações, de colocar um MC, uma boa banda, quando pode até um artista famoso, né? Boa música, boa bebida. Os pais já estão mais preocupados em um ambiente que possam conversar, em boa comida, né, em se vestir bem. O importante é você saber contemporizar isso tudo. Saber agradar a família, saber agradar o jovem, fazer um casamento jovem, mas com todo o estilo clássico para agradar a família. Uma coisa que eu sempre falo é que é um rito de passagem, não é só uma comemoração. Então, quando as coisas estão chegando a muitos excessos, eu falo assim, vamos guardar um pouquinho para o seu aniversário de um ano de casado, dois anos, dez anos de casado, para não ficar tão over esse casamento, né? Pior do que a falta é o excesso de coisas, com certeza. Gente, olha cada dica. E o que uma noiva não deve fazer? Porque nós querem tudo, né? Nós querem até uma árvore de Natal se deixar. Deixar, como você disse, desce do luz. O que não é legal para uma noiva, né? Não noiva, mas noiva fazia. Uma noiva não deve fazer aquilo que ela não pode. E não deve fazer nada por puro modismo. Ou seja, as pessoas que vão ao casamento dela sabem qual o estilo dela, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, não é como ela gosta de morar. Então, não se faz mais aquele casamento de cinderela para virar abóbora meia-noite. O bacana é você fazer uma coisa contemporânea e ir pensando nos seus convidados. Se o seu convidado gosta de cerveja, sirva uma boa cerveja gelada. Mas não vá dar champanhe só porque é chique, ou seja, in. Ou só porque você abriu uma revista e viu que uma outra pessoa serviu champanhe. Sirva aquilo que o seu convidado gosta, aquilo que você gosta, e de forma de qualidade. Agora, como é que é o casamento? Você já fez algum casamento de príncipe? Tipo, o casamento desse príncipe que casou lá em Londres. Como é que é isso, hein? Como é que essa cerimônia, você tem noção como é que se faz? Olha, por incrível que pareça, Cida, são os casamentos até mais fáceis, porque eles seguem 100% o protocolo correto. Nós estamos hoje em dia tendo cada vez que ter mais jogo de cintura, por exemplo, pais separados, recasados, e os noivos adoram os novos cônjuges dos pais, então é muito comum você ter no altar dois casais de cada lado, em vez de um casal de pais só. Agora, de príncipe, de nobreza, eu ainda não tive, infelizmente, a grata satisfação de fazer. Mas os casamentos das celebridades, dos artistas aqui cariocas, eu tive a graça de fazer o casamento da Juliana Paz, o da Carolina Dickmann, o 15 anos da filha do Zeca Pagodinho, o casamento da Kelly Key, da Renata Caputti, como falei, da Maria Ribeiro e do Caio Blatt, entendeu? E, por incrível que pareça, o que eles querem? Uma coisa normal. Eles querem privacidade, eles querem poder dançar o funk e descer até o chão, mas com toda a privacidade e comemorar com os amigos. E é isso que a gente procura fazer em casamentos de celebridades. Dar a eles toda a normalidade de um casamento de um civil qualquer e privacidade para que eles possam curtir com a família e os amigos. Hoje, quando o casamento está mudando, ele está se trocando de ambiente, se sugerem alguns presentinhos, né? Às pessoas que estão na recepção. O que você acha mais acessível e o que você não daria? Como, por exemplo, eu já participei de um casamento que me deram uma sandália tão esquisita que todo mundo caía no chão. De tão encerrado que dava o chão. O que você não... Não, não, recomendo isso. Bom, na verdade, as sandálias de borracha no estilo havaianas, né? Ou similares, né? Hoje em dia, você não tê-la as jovens que mal se equilibram nos saltos. Fala assim, ah, eu vou embora, que horrível essa festa, não tem havaiana. É melhor que você tenha menos comida, mas que tenha as havaianas se você quiser que sua festa dure um pouquinho mais. Agora, o que não se deve dar hoje em dia são aquelas coisas que você tem certeza que não vão cair no gosto geral, não é? Por exemplo, aquelas velhas caixinhas de cerâmica que a pessoa vai deixar 15 dias, uma semana, tomando poeira na casa, depois vai embora. Lencinhos de organdia. Coisas com monograma dos noivos. Ou seja, isso é tão pessoal para os noivos, não é? Então, se você é A e B, por que você vai ter uma caixinha com C e D em casa, não é verdade? Agora, já fiz CDs com meio com a trilha sonora do casamento. Isso é bárbaro. A pessoa, quem fica escutando isso no carro, em casa, de repente, que é super interessante. Já fizemos caixinhas com doces também. Quem não gosta no dia seguinte, não é? Todo mundo tem vergonha de carregar doce, mas se der já uma quentinha, já pronta, não é? A pessoa adora levar para casa, não é? Um mini bolo, uma mini garrafa de champanhe, não é? As coisas úteis são com certeza... Ah, e uma coisa bem legal que tem se dado também, também, é um kit ressaca. Kit ressaca, você vem numa caixinha com escaldapé, se você dançou a noite inteira. Um incenso para você ficar zen na banheira, não é? Uma vela perfumada, engove. Isso também é uma coisa, é uma brincadeira, mas não deixa de ser muito útil. Mas isso é o máximo, gente. Kit ressaca, é tudo. Agora, o que já aconteceu com você, com um noivo? O noivo passou mal. Já aconteceu? Olha, em relação a noivos, eu tenho duas histórias. As noivas, não. Olha, eu acho que as mulheres são realmente mais fortes que... Mas eu já tive um fato de um noivo que, por um problema diplomático, não conseguiu chegar a seu casamento. E a família não quis cancelar, então nós fizemos um casamento por procuração. Ele mandou uma procuração, a noiva casou sozinha e não tinha mais ninguém lá. Foi interessantíssimo isso. E teve um fato também de um casamento, até no Hotel Sheraton aqui, que ele foi na piscina. Então, quando o noivo saiu do quarto para se dirigir à piscina, já para casar, ele entrou no elevador com vários amigos e começaram a fazer uma farra e pular e dançar. E, de repente, a noiva chegou e o noivo ainda não tinha chegado. Mas todo mundo tinha certeza que o noivo tinha saído do quarto antes dela. Resultado, o elevador foi para o poço, não é? E nós tivemos que atrasar o casamento até chegar ao socorro e abrir as portas e tirar o noivo e os amigos e os padrinhos de dentro do poço. Ou seja, noivos, cuidem-se, cuidem-se. Acho que o problema está em extinção. O noivo está em extinção, gente. Bom, eu queria agradecer a gentileza e o teu tempo, né? Porque, time is money. Muito obrigada. E se as pessoas quiserem contactar, te contratar, como é que fazem? Tem um e-mail? Bom, coencerimonial.com.br, que eu acho que é o mais simples. E por e-mail a gente está aí ligado 24 horas para ajudar vocês no que for preciso. Eu acho que você tem muita coisa para fazer agora. Você podia mostrar para a gente o backstage? Como é que começa isso, hein? É muita gente trabalhando. Vamos, vamos fazer o Cid Invade. Gente carioca com o Roberto Coen. Vamos lá? Bora. Gente carioca com o Cid Invade, junto com o Roberto Coen, no momento, hora mais esperada dos convidados de um casamento, de cerimonial. Meu Deus, são os docinhos! Como é que é isso, Roberto? É, isso aqui, Cid, é como você disse mesmo, é a hora mais esperada dos convidados, né? E cada vez mais essa parte aqui tem uma produção. Você vê que a gente traz forminhas personalizadas, né? Dentro das cores da festa e tudo. Procura casar a cor do doce com a cor da forminha. De acordo com o estilo da festa, nós vamos usar ou prataria, ou vai usar vidro, ou vai usar vime, cesta, cerâmica. É muito bonito isso. E não falta, você pode ver aqui, a gente está começando por onde? Pelo brigadeiro. Era de festa de criança, mas hoje em dia ele não falta em nenhuma festa, em nenhum casamento. Lembra que eu falei com você da parte tradicional? Lembro, lembro. Isso aqui já são barrigas de freira, tá? Doces conventuais, balas de ovo. Olha, gente! É. É... É... É aqui, brigadeiros. E isso ainda são... Não são nenhuma da tarde. Ainda tem muito doce ainda pra chegar aí. Quantos convidados hoje você espera receber? Essa recepção é pra 600 pessoas. Com a nossa média de seis docinhos por pessoa, nós estamos montando quase 4 mil doces hoje. Uau! Gente, a festa vai bombar e, claro, Roberto Coen vai ter todo o direcionamento. Vamos continuar, vamos? Vamos embora, vamos embora. Tem muita coisa pra ver. Ornamentação, flores, essas coisas. Olha, aquela ali é uma das maestrinas das flores do Rio de Janeiro. Já foi. Já foi. Vamos aqui. Fala aqui. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Seu nome? Suzana. Suzana, você é a maestrina das flores, é isso? Isso é o Roberto falando. Sim. Deixa eu falar aqui. Espero que... A Suzana tem toda uma formação em Londres, com a Paula Pryk, tá? É uma pessoa de extremo bom gosto. Depois a gente vai descer ali, lá no muquifo dela, pra ver ali o pessoal dela trabalhando ali. Mas é uma das pessoas de muito bom gosto ali da Flores Bela, em Ipanema, tá? Eu brinco, Cida, que fazer um casamento é igual produzir uma mulher, né? Você não sai sem um perfume, que são as flores. Não sai sem uma joia, que é a iluminação. E não sai sem uma bela roupa, que são as toalhas, os móveis, etc. Ah, gente, isso é importante. Essa é a comparação que eu faço com uma festa, se arrumando igual uma bela mulher se arrumando. Mas com certeza. Vamos continuar aqui? Esse mercado, hoje em dia, bota muita gente pra trabalhar, né? Então, ninguém tem tudo. Então, por exemplo, prataria, velas. Você vê, hoje em dia, os noivos colocam muito o seu estilo. Então, nós vamos misturar até coisas tailandesas, olha, com prataria, com candelabros super clássicos de orquídea, né? Fazendo uma mescla de estilos total. Isso aqui vai ficar um espetáculo, tá? É uma produção da Marcela Lacerda, nossa decoração de hoje. Isso aqui é um painel de espelho e muro inglês. Então, é como se fosse um tabuleiro de xadrez feito em espelho e muro inglês. E a própria mesa de doces será assim também, tá? E depois, aqui em cima, ela vai ser toda espelhada e vai entrar toda a prataria, toda essa parte. Que eu convido gente carioca a vir daqui a pouco filmar isso pronto. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Roberto, aqui acaba que vira o quê? Bom, o próprio espaço aqui vai ser a saída dos convidados, né? Então, a gente trabalha de trás pra frente. O último lugar é o último que precisa ficar pronto. Então, a gente tá usando ele, o próprio espaço, como o ateliê das plantas, das flores, não é? E vamos começando lá pela cerimônia, que já tá em montagem. E depois daqui, depois do que sobrar, já estamos perto da saída pra também sair afora. Olha os detalhes. E as flores são, pelo que eu tô sentindo, o odor, né? São naturais? É tudo natural. Aqui, ela hoje, ela tá usando rosas colombianas, só em tons pastéis e orquídeas, denfal. Tudo tons pastéis, tudo bem suave. Pra não agredir, né? Porque, acho que em qualquer cerimonial, você agredia os olhos de quem tá chegando. Acaba que, né? Você toma um susto. Não, com certeza, isso é uma gama de cores suave, uma gama de cores super chique. Como eu te falei, é um rito de passagem, né? Eu pergunto muito pra noiva. Você quer, daqui a uns anos, abrir o seu álbum e mostrar uma coisa clássica, uma coisa eterna, né? Então, às vezes, o modismo, ela vai, daqui a uns anos, olhar, puxa, na época eu usava isso, hoje eu não faria, né? Isso aqui é atemporal. Isso aqui jamais vai sair de moda. O trabalho é árduo, né? Tô vendo que é árduo. Esse tapete aqui faz parte da festa ou não? Não, Cida. Isso aqui, justamente pelo grande tráfego que a gente tem de plantas, flores, de todo mundo que fica trabalhando o tempo todo, é pra não sacrificar o tapete original do Copacabana Palace, tá? A gente tem muito cuidado aqui operacional. Porque a boa festa, como eu disse pra você, é a festa que funciona, né? Então, é muito preocupante hoje. Uma boa manobra, os banheiros limpos, um número de garçons que atenda bem, o número de convidados, pra ele não ficar esperando bebida, esperando comida, né? Uma circulação bem planejada, não é? Então, a porta tem que estar bem cuidada, a iluminação tem que estar bem cuidada, os toaletes, fila de táxi na saída, né? Vamos respeitar a lei seca, não é? Então, o atendimento ao convidado é fundamental hoje em dia. Isso é mais importante, porque as pessoas só lembram daquilo que der errado. Então, você tem que cuidar muito pra que as coisas deem muito certo. A festa perfeita pra mim é aquela que a pessoa não tem o que falar. Se ela falar, como é que foi? Ah, foi bem normal, cheguei, estacionei, tinha manobrista, depois eu entrei, comi, bebi, dancei, peguei meus docinhos e fui embora. Ótimo. Esse é um sucesso, né? Essa foi um sucesso. Agora, ele vai lembrar, tinha fila pra manobra, não conseguia táxi na saída, o banheiro tava sujo, aí ele vai lembrar. É, porque os detalhes, né? As pessoas precisam lembrar o que não é bom, né? Só isso que eles lembram. Bom, Roberto, a gente tá falando de casamento, falando de festa, o que é a primeira coisa que uma mulher que resolve casar tem que fazer? A primeira coisa é arranjar um noivo, né, Cida? Que é aves raras hoje em dia. Ah tá, digamos, arranjar um noivo. Bom, a primeira coisa tem que partir de uma lista de convidados, né? Porque pra você não fazer uma festa pequena num lugar grande demais, ou não fazer uma festa enorme num local que não comporte o seu número de convidados. Certo? Depois de saber pra quantas pessoas, mais ou menos, aí o ideal, se ela não tem ideia de nada, é procurar um especialista, que no caso, um cerimonialista. Essa pessoa vai explicar pra ela o passo a passo, né? Pra tornar isso uma coisa fácil, né? Uma coisa prazerosa. Vai dizer pra ela quanto custa casar no Copacabana Palace, no Museu Histórico, no Clube Caixaras, na casa dela, né? Porque não existe encarte de festas, né? No jornal de domingo, né? Então ninguém sabe quanto custa uma festa, não é verdade? Então é o primeiro contato que a pessoa vai tomar com essa realidade. Então, ter um especialista ciente, seguro ao seu lado nessas horas, ajuda muito. Gente, estão percebendo os detalhes? Se atenham aos detalhes, porque não pense que uma mega festa é feita de uma hora pra outra, não. Agora, qual é o maior número de casamentos que você pode fazer num dia? Bom, eu costumo dizer que não existe o número de casamentos, mas o número de pessoas que a gente costuma atender. Até três bons casamentos, na faixa de 500 a 300 a 600 pessoas, a gente consegue comportar. Eu fico na hora de um deles, né? E as minhas equipes ficam tomando conta dos outros dois. Mas o limite pra fazer bem feito são três casamentos no mesmo dia. Vamos continuar? Vamos invadir? Vamos embora, vamos invadir. Vamos embora, Roberto. Pergunta de prova e de leiga. Pra que essa escada aqui, ó? Bom, se você for reparar, a empresa de iluminação, tá? Nós estamos colocando focos ali, tá? E cada mesa, Cida, cada arranjo leva a sua própria iluminação. Depois da entrada dos noivos, tudo isso, eles não querem lustres acesos e um ambiente comercial. Eles querem um ambiente aconchegante. Dessa forma, a gente pode dimerizar a iluminação de forma que o convidado vai conseguir se ver, vai conseguir jantar com iluminação, sem deixar os lustres totalmente acesos. Então, cada... É de intimidade, né? Exatamente. Cada mesa tem sua privacidade, sua intimidade e sua iluminação própria. E a pista, obviamente, no escurinho, não é aquela produção... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, aquela ali é a turma que faz isso aqui ficar iluminado, Cida. Exatamente. Tá vendo? Depois eles vão todos tomar banho, vão ficar todos limpinhos, todos de terno e gravata na hora, ficam todos arrumadinhos. Essa é a turma da Too Light, que é responsável pela luz... Que dá luz, né? Que dá luz. Hoje a gente está aqui com um telão de LED de alta definição também. Vai ser um show espetacular. N bolas de espelho aqui. É claro que parece nessa hora, assim, a luz do dia pode parecer... Nossa, parece uma gambiarra, né? Esse monte... Não, mas não é, não. A gente sabe que não. Eu brinco com eles. Nossa, essa favela à noite vai ficar mais bem feita. À noite fica um espetáculo. Aqui vai ser montado pista de dança e tudo. Vamos ter um festão aqui hoje. É, isso é um making-off de um cerimonial, de um casamento, até de formatura, né? De tanta coisa, né? Que a gente pode enumerar aqui. Ah, com certeza. Como falei pra você, olha aqui, olha. Não percam essa cena aqui. Ó, ó, ó. Ó, você tem vago. Vai ser. Sobe e desce. Esse elevador aqui, olha a função dele. É pra nós tirarmos os balões da festa anterior. Ficaram presos no teto. Gente, que máximo. Eu sempre que uso esses balões, eu procuro fazê-los com um fitilho que, se eles chegarem ao teto, a pessoa possa resgatar, né? É aquilo que você falou. Pensa no operacional, né? Não pensa em só fazer porque depois acabou a sua festa e você tá deixando o problema pros outros, né? Uma coisa que eu falo muito, Cida, se você faz uma festa em casa, a primeira coisa é avisar os vizinhos. É, porque até... Se ele quiser, ele vai dormir fora. Ou então convida ele, né? Gente, isso é importante, hein? A primeira coisa é avisar os vizinhos, porque às vezes a gente faz um pouquinho de barulho, porque se duas pessoas conversando fazem barulho, imagine seis. Imagina dez. Vinte. Trinta. E com música, né? Ai, meu Deus. Então... Seiscentas, então... E o vizinho vai estar coberto pela lei do silêncio, né? Aí ele chama a polícia, estraga tua festa e tal, né? Então, o negócio... Ou avisa o vizinho, já pede desculpas, que aí se quiser ele vai dormir fora e tal, toma remédio pra dormir, né? Ou vem pra festa curtir com você. Eu acho melhor vir pra festa, vem pra festa. É isso aí. Vamos continuar aqui? Ali, onde os segredos serão sussurrados, né? Exatamente. A gente, de forma chique, a gente chama de lounge, mas eu brinco também que toda festa hoje em dia tem que ter um DR. DR é onde os casais vão discutir a relação. Entendeu? Se aquelas almofadas falassem... Nossa, mãe. Ô, meu Deus. Aí você voltava às seis da manhã pra entrevistar as almofadas. Com certeza. Gente, gente carioca, contando pra vocês os detalhes, os mínimos detalhes. Não tô plagiando ninguém, não, tá? Mas é que é detalhe pra caramba. E você podia anotar. Anota aí. Com certeza, com certeza. Vamos continuar? Vamos lá. Ali eu acho que já tá quase pronto ali, né? A gente está. Roberto, tem cara de capela, jeito de capela, jeito de igreja. Pode ser isso aqui? Você improvisou de uma maneira perfeita. É, na verdade, a nossa igreja de hoje, a nossa cerimônia hoje, vai ser aqui no Salão Nobre do Copacabana Palace, né? O Golden Room vai ser nossa sacristia, onde nós vamos concentrar os padrinhos e tudo, de onde vai sair a noiva, né? Essas portas aqui vão se abrir, né? E a nossa noiva vai casar lá, de frente pro mar. Vamos até lá? Vamos até lá? Vamos até lá? Gente, mas que espetáculo! Casar de frente pro mar? Exatamente. É o sonho de toda... Aliás, quem vem casar no Rio de Janeiro, né? Hoje eu tenho uma noiva curitibana aqui, mas uma apaixonada pelo Rio, até sobrinha da Regina Martelli, que está casando aqui hoje, e a família toda veio de Curitiba aqui, né? Imagina se os curitibanos não querem ver o nosso mar, não é? Eu sempre digo que a gente mora na cidade mais bonita do mundo, onde as pessoas pagam pra vir e a gente tem de graça. Com certeza, eu digo que é uma benção morar no Rio de Janeiro, não é pra qualquer um mesmo, não. E a varanda, Cida, se torna uma coisa fundamental hoje em dia, principalmente por causa dos fumantes, não é? Então eu tenho que ter esse acesso livre depois, pra que as pessoas possam vir pra cá, pra que elas possam fumar depois. Enfim, eu não sei nem mais o que dizer com esse casamento. Até eu quero casar. Eu vou ter que rajar o noivo, mas eu também vou querer casar. Em breve, né? Você vai estar fazendo o meu casamento. Se Deus quiser. Enquanto isso, vai só procurando esse pequeno detalhe que é o noivo e depois você conta comigo. Tô indo. Tô voltando. Tô indo. Ai, ufa, cansei. Fala sério, gente. Eu acho que todo mundo canseou porque dá um trabalho danado fazer um cerimonial. E isso a gente conferiu já nessa matéria. E você que tem em casa sentado, tomando teu suco, sua cervejinha, ainda não casou. Não dá tempo, hein? Gente carioca, pra você, telespectador. É isso mesmo. Festa sem Roberto Coen não é festa. Roberto, sucesso pra você e parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Bom, agora, como ninguém é de ferro, vamos dar um intervalinho para os nossos comerciais. Supervídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias, das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. E atendido por quem gosta e entende de cinema. Supervídeo é isso. São duas lojas da melhor qualidade. E agora, um quadro novo no programa. Mudando a cara. Ele não é só um coafer. Ele também é ator. É artista plástico. É escritor. É pai de família. É um grande amigo meu há 30 anos. Ele é luxo. Ele é chique. Ele é carioca. Ele é Juarez Pena. Olá. Estamos iniciando Mudando a Cara. Esse quadro que literalmente vai transformar você. Estamos recebendo aqui hoje Jorge Bodá. Jorge Bodá é cantor, compositor. E vai falar pra gente um pouco do seu trabalho. E aí, Bodá. Tudo bem? Tudo bem, Juarez? Prazer em estar aqui no programa de vocês. Vamos falar desse trabalho novo que a gente está fazendo aí. Um trabalho de samba, né? De samba. Tem choro no meio. É um disco que envolve várias vertentes do samba. Eu, nesse trabalho, faço uma panorâmica do que é o samba. Assim, mais ou menos. Fala o que é o samba. É meio pretensão minha. Mas eu pretendo mostrar várias facetas do samba. Samba de break. Samba de quadra. Samba de roda. Um samba em parceria minha com o Edinho do Samba. Chamado Pensão Alimentícia. Essa aqui é a história de dois amigos nossos que a gente resolveu colocar em música. Entendeu? Então vamos lá. Pensão Alimentícia. Seu oficial de justiça chegou lá em casa com a polícia dizendo que eu não paguei a pensão alimentícia. Seu oficial de justiça chegou lá em casa com a polícia dizendo que eu não paguei a pensão alimentícia. Ela não teve piedade, tanta falsidade, coisa de inimigo. Não esperava isso dela e nem me toquei de pedir um recibo. Foi aí que ela abusou da minha inocência. Com sua malícia, mentindo que eu não paguei a pensão alimentícia. Seu oficial de justiça chegou lá em casa com a polícia. Hoje no Mudando a Cara nós temos aqui a presença do grande cara, o grande homem das tesouras, que é o Luiz Carlos Braga, que trabalha aqui conosco no Arte Ré Cabeleireiros. Luiz, esse trabalho que você vai mostrar hoje é o quê? É penteado de noite, é penteado que a pessoa pode usar no dia a dia. Como é que é? Vai ter um penteado simples, bem ocasional para a pessoa usar no dia a dia. E vou fazer um penteado para a noite e uma outra para a madrinha também. E hoje, além desse penteado, além dessa maquiagem, as meninas também vão estar vestidas por Ateliê Real. Eu quero agradecer o Ateliê Real por estar dando aqui a gente essa canja hoje, vestindo as nossas meninas. Estamos aqui recebendo essa presença luxuosa de Adriana Rabelo. E a Adriana vai hoje ser modelo, vai fazer um penteado, vai estar aqui vestindo a roupa glamurosa de Ateliê Real. A Adriana é atriz, está dando uma super canja aqui para a gente. Então, vamos mostrar aqui um antes da Adriana, que a Adriana depois vai aparecer aqui glamurosa, penteada, por Luiz Carlos. E aí, Luiz, fala aqui para a gente como é que vai ser essa transformação. Sim, Juarez. O cabelo da nossa amiga Adriana, não é isso? Eu vou aproveitar o próprio estilo dele, que ele é cacheado, e vou elaborar um trabalho simples, para o dia a dia, prática. Então, vamos lá a essa transformação. E também bateríamos um papo muito legal aqui com a doutora Cristina Melcarne. O que ingerir antes dos exercícios? Há sempre essa dúvida, né? O que comer antes do exercício? Existe alguma coisa especial? Cada tipo de pessoa é um alimento diferente? Ou existe aquela base alimentar que serve para todo mundo? Como é que é isso? Então, a maior preocupação da pessoa que vai praticar um exercício físico é, uma ou duas horas antes do exercício, que ele esteja bem hidratado, que ele faça consumo de um alimento, um carboidrato de preferência, um carboidrato de alto índice glicêmico, tipo uma maçã, uma pera, lentilhas, pobre em gorduras e pobre em fibras, para facilitar o esvaziamento gástrico, para ele não ter nenhum desconforto no decorrer do exercício. Essa é a principal preocupação. Ele mantém o glicogênio para que, no exercício, o organismo não use a proteína do corpo como fonte de energia. Uma coisa assim que é uma curiosidade até minha. Essas pessoas que são fisiculturistas, que são o que as pessoas chamam de bombados, existe realmente necessidade de uso de asteroide, igual essas pessoas usam asteroide, ou no alimento a pessoa consegue ficar definido, grandão, como eles querem? Olha, na realidade, a suplementação é, em último caso, em geral, a gente consegue atingir as quantidades energéticas, proteicas e energéticas, através da alimentação. A nutricionista, cada atleta tem a sua dieta, a sua adequação e a suplementação adequada para cada indivíduo. Então, o alimento, com alimento natural, a pessoa seguindo uma dieta correta, ele consegue tudo o que ele precisa. Essa questão aí, dessas pessoas que usam anabolizantes, isso daí, joga isso fora, não é, doutora? O anabolizante realmente não é o recurso usado por uma nutricionista. A gente sabe que alguns atletas, alguns praticantes de exercício físico fazem uso disso, mas não é o indicado. O indicado é que a gente faça uma alimentação adequada e, em casos específicos, aí sim é usada a suplementação. E um corredor? Um corredor de maratona, por exemplo, que são 42 quilômetros. Existe algum alimento específico, assim, antes da prova, na semana da prova, como é que é isso? Existe, sim. O corredor de maratona é um corredor que vai necessitar de repor essa reserva de glicogênio ao decorrer da prova. Então, existem gés, existem bebidas isotônicas, que já são apropriadas para esse tipo de atleta. Mas é cada caso um caso. O corredor de maratona vai ter uma orientação do seu nutricionista de como ele deve adequar essa reserva de glicogênio. Ok. E nós ouvimos aqui a doutora Cristine Melcarne, que o próprio nome dela já diz. Não é um trocadilho, como eu disse em um outro programa. E a doutora Cristine vai estar aqui conosco, sempre tirando as nossas dúvidas sobre alimentação. E quem quiser, a doutora Cristine tem um blog, né, doutora? Quer falar aí do seu blog? O blog é Melcarne e Nutrição. É uma coisa bem descontraída, onde eu procuro tirar algumas dúvidas. Inclusive, as pessoas podem falar e escrever, colocando suas posições, suas dúvidas, suas críticas, que eu respondo. A doutora Cristine está aqui com a gente, no Mudando a Cara. E você pode mandar suas perguntas também para a arte ré, arroba arte ré.com.br, que ela vai estar respondendo também qualquer dúvida sobre nutrição. Obrigado, doutora. Obrigada. Estamos chegando ao final de mais um Mudando a Cara. E vamos ver como ficou a transformação de Luiz Carlos, a nossa querida atriz Adriana Rabelo. E, Adriana, olha que coisa linda, maravilha. Dá um voltinho para a gente, Adriana, mostrando esse... Fala aí um pouquinho para a gente desse trabalho maravilhoso. Isso é um trabalho simples, do dia a dia. Eu fiz um trançado. A pessoa pode produzir isso rapidamente. Se não conseguir fazer uma trança, é só prender o cabelo aqui em cima, todo ele aqui em cima no rabo de cavalo, e aproveitar o próprio cacho do cabelo. E, no caso da Adriana, ficou muito bonito, sobressaiu o rosto dela e os olhos, porque ela tem uns olhos muito lindos também. Adriana, quero agradecer esse carinho de estar aqui participando com a gente. Adriana, essa coisa linda que está aqui, obrigado por esse carinho. E vamos ficar aqui com essa voz marcante, maravilhosa, de Jorge Bodar. É isso aí. A transformação foi beleza mesmo, hein? Que sucesso, meu amigo! Continue sempre com a gente, hein, Juarez? Estamos sempre ao seu lado e lutando pelo seu êxito. Bom, agora vamos àquele quadro. É, aquela novela não acaba nunca. Aquele quadro, aquele quadro. Constrangidos! Constrangidos! Que sucesso. Uma novidade no programa. Um repórter, é, um repórter que vai onde está a notícia. Ele é muito competente, ele tem dois horários lá em Petrópolis, duas rádios, pois é gente. Ele é um homem que até nas torres gêmeas estava presente. Ele sabe das coisas e muitas surpresas que eu não quero contar. O competente profissional Henrique Valadão. Oi turma, meu nome é Henrique Valadão, provavelmente você não me conhece. Até mesmo porque há 35 anos eu me dedico exclusivamente ao rádio. Mais precisamente ao rádio Petropolitano, onde produzo e apresento dois programas na Rádio Imperial. Mas hoje eu estou tendo a honra, a alegria, o prazer, a emoção de me dirigir pela primeira vez a vocês, atendendo a um simpático convite da produção do programa Agente Carioca. Nestes últimos dias, a mídia mundial tem voltado as suas atenções para as homenagens às vítimas de 11 de setembro de 2001, tendo em vista a passagem de 10 anos dos atentados, tristes atentados, aos Estados Unidos. Mas muito bem, eu tenho o hábito de gravar, de filmar tudo o que eu vejo nas minhas viagens. E foi assim em 99, quando eu visitei as Torres Gêmeas e subi até o terraço panorâmico que ficava no centésimo sétimo andar. E agora, mais recentemente, retornei ao local onde havia o World Trade Center em Nova York. É a mistura dessas imagens que nós vamos assistir agora, nesse excelente trabalho de edição de Gil Sarmento. Tomara que vocês gostem, que vocês se emocionem tanto quanto eu. Vamos acompanhar. Amém. 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 se encontravam as Torres Gêmeas. Música Henrique Baladão, Nova Iorque, Estados Unidos, para você. Pois é Henrique, não nos deixe jamais, você é muito útil no nosso programa. Você é sábio, você é um poeta, você é gente, você é up to date, muito atual. Mas ela vem com uma novidade, mais um DVD especial. Aquela simpática, elegante, aquela que balança a Copacabana, lá pela rua Pompeu Loureiro. É uma vila lá, não sei se é vila, não sei o que é aquilo. É vila? É vila, é vila sim. Perla, que não é de março, não é de abril, não é de setembro, mas é perla de maio. É com você, Perlinha. Alô você, que é gente carioca, como eu, como o Fernando, como a Cida, como todo mundo que está assistindo o nosso programa na maior audiência. A dica dessa semana é um filmaço. O filme é O Concerto. É um filme feito na Rússia por um diretor. Não vou falar o resto. Vocês vão ver agora. Roda o trailer. No mais famoso palco de Moscou, o maior maestro que já entrou nele é o faxineiro. Ele é o faxineiro. Trinta anos atrás, ele era um maestro famoso. Até que suas crenças políticas fizeram dele um renegado. Mas quando ele intercepta um convite, para tocar em toda Paris, ele cria um plano. Para conseguir isso, ele está formando sua própria orquestra. Mas para prepará-los, será preciso um milagre. Descubra um verdadeiro grupo de desajustados. E redescubra a alegria universal da música. Paris Filmes apresenta O Concerto Esse filme realmente é um filmaço, né? Eu já vi, eu gostei muito. Então, você que está aí, pega o seu telefone, liga para a gente. Porque aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. A Super Videolocadora funciona de segunda a segunda, de 10 da manhã às 10 da noite. Qualquer filme que você goste, que seja do seu agrado, pode procurar a gente. A gente está aqui para te atender. Se você gostar de dar um passeio, dar uma voltinha, vem aqui, vem aqui. A gente está pronto para te atender e fazer você ter um prazer muito forte assistindo bons filmes. Super Videolocadora do Rio E assim chegamos ao final. Uma pena, né? Uma pena. Mas, o que é bom, dura pouco ou dura muito, 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 muito pouco. Bom, semana que vem tem mais, nesse mesmo canal, 14, à meia-noite, reprise, domingo à meia-noite também. Mas é, gente carioca está se despedindo. Mas antes, quero dar uma dica para vocês. Sábado, dia 24, no CIB, ali, Arrobarata Ribeiro 489, o nosso querido Dover Manifold fará seu show. Esse cantor imperdível. Vamos dar força para ele. E o CIB, o CIB está localizado no melhor ponto de Copacabana. O CIB, vocês sabem que tem esporte, tem dança, tem dança israeli, tem tudo que é tipo coral. Tem um coral também, gente. Tem uma sauna da melhor qualidade, tem um espaço infantil, tem. Tem três, quatro, cinco salões que podem funcionar ao mesmo tempo. E, seu CIB, do meu querido presidente Miro, 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 é um prazer falar de você nesse programa, nosso querido César Benjó. Bom, gente carioca volta semana que vem com mais novidades, mais atrações. Gostaram do programa? Semana que vem tem mais. Mas, como ninguém é de ferro, vamos entrar ali que eu também vou almoçar. Eu e o Gil. Vamos lá, Gil. Vai marear, vai marear, já mareou. Balança nas ondas do mar, pescador. Minha mãe sempre dizia, menino aprende a escutar. Vai cuidar da sua vida, deixa dos outros pra lá. Lagarta-fogo, se encostar na pele vai queimar. Tiririca do brejo te corta, se você nela puxar.